Oi galera, tudo bom? Seja mais um vídeo aqui, hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz no shopping que meus avós Cid, Solange e Arrai, que Arrai é minha tia, que compraram pra mim. Não deu pra gravar no shopping porque ela não podia gravar. A coisa que eu mais gostei, que eu tava precisando, é um tripé, galera, pro nosso vídeo ficar melhor, entendeu? Ó, aqui, peraí, eu vou abrir eles pra você, tá? Galera, ele vai ficar assim, ó, aqui é pra prender o celular, olha. Olha, eu vou ser coisa aqui, aperta aqui e fica pequenininho. Vou mostrar a outra coisa. Peraí, eu comprei uma capinha pro meu celular, ela brilha no escuro, eu acho, olha. Tem esse negócio, aquele negocinho de música, olha. Ela encaixa aqui, ó. Aí ela encaixa aqui e eu tenho outra também do Homem-Aranha. Eles também compraram pra mim essa capinha, olha, do Homem-Aranha e essa era a minha antiga. Então agora eu tenho três capinhas. Eu também fui no McDonald's e veio o Fred, o Scooby-Doo, ele é todo articulado, menos as pernas. Aí aqui é a terraizão. É o negocinho de olhar mais perto. Vou mostrar a outra coisa. A minha tia Rai comprou um chaveiro pra mim. Olha, aqui eu tô precisando, põe no meu estojo. Ela também comprou um dela. É esse moncinho. Também vou mostrar a outra coisa. Agora eu vou partir pras roupas. Eu ganhei aqui essa calça jeans. Não sei se vai dar pra ver. Essa calça jeans. E uma camiseta que eu vou pegar. Galera, veio a camiseta aqui dentro. Olha que legal, ó. Ó. Camiseta legal. Engraçadas e grandinhas. Olha essa camiseta do Moncote. Ó. Ela é branca. Ela tá meio amarrotada assim, porque veio amassado o pacote. É o Creeper. Aqui, ó. Que da hora. Essa camiseta. Deixa eu olhar aqui. Eu também comprei. Eles também me daram tudo isso que eu mostrei e eles me daram. Aquele kit lá de coisas, de comida esteragada, que eu tava querendo, é tipo uma coleção. Eu vou abrir pra vocês. Eu tô usando o meu taripé. Então, eu abri. Eu já abri as embalagens também. Olha. Ele tem um... Uma mosca, um monte de formiga aqui. Barata. Olha. Agora eu vou abrir. Cadê a lixinha? Aqui, ó. Vamos ver qual que vem, né? Olha. Esse daqui, galera. Eu não sei muito bem qual que é. Eu acho que ele é esse daqui, ó. Olha. Aqui, ó. Aqui é o docinho. Que é esse daqui, ó. Cadê? Não é esse. Cadê? Pera. Aqui. Hum. Eu acho que é esse. Ó. Se alguém saber qual que é, manda nos comentários, tá? Pra eu saber. Também tem um outro. Que é. Que é... O protetor solar. O protetor solar. O protetor solar. Aqui. Aqui. Esses são contaminados. Esses são contaminados. Esses são lanches. Lanches. Esses são mofados. Esses são grudentos. Que eu falei aqui. Então, eu vou mostrar a outra coisa. Pina. Eu tenho um de ferro laranja. Vou mostrar pro canal. Mas, depois. Ele é um transparente, galera. Olha isso. Hum. Olha. Dá pra fazer muitas coisas. Olha. E ele é de LED. Olha que legal. Aí tem um outro. Tem um outro. E tem um outro. E tem um outro. Tem um outro. Tem um outro. Olha que da hora. Então. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E tchau. Vou mandar um head spinner pra vocês. Tá, galera? Ó. Tchau. 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 Tchau.